Eu não socorro não Eu digo descanso, seu coração Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Eu posso ver você jogada na fogueira O fogueirão pegando e você se queimar Eu não socorro porque você não merece de mim Você sempre esquece, você pode se acabar Eu não socorro porque você não merece de mim Você sempre esquece, você pode se acabar Eu não socorro não Eu não socorro não Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Eu não socorro não Eu não socorro não Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Você fez coisa que doeu meu coração Maltratou nossa amizade e fez tamanha ingratidão Por isso eu digo descanso, seu coração Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Eu não socorro não Eu não socorro não Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Eu não socorro não Eu não socorro não Pode morrer de dor, mas eu não socorro não Eu posso ver você jogada na fogueira O fogueirão pegando e você se queimar Eu não socorro porque você não merece de mim Você sempre esquece, você pode se acabar Eu não socorro porque você não merece de mim Você sempre esquece, você pode se acabar Vou deixar você se queimar todinha danada